Na sessão realizada na noite desta terça-feira, na casa do doutor Moriro Silva, Câmara de Vereadores da Cidade de Carpina, o vereador José Ildo Pereira, mais conhecido como Faraó, ele foi autor de uma proposição onde solicita ao Poder Executivo Municipal que dê uma atenção especial ao campo da cinzala que está às escuras. Vereador, houve um acidente recentemente e lá a situação já estava ruim e ficou pior após esse incidente. Devido a isso, o senhor solicitou que a Prefeitura dê uma atenção para aquela localidade Isso, Rafael. Eu quero primeiramente agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar aqui com vocês do Giro Mata Norte, cumprimentar toda a população carpinense e a população da região. A gente trouxe na noite desta terça-feira, Rafael, um requerimento que fala, na verdade, de iluminação. Iluminação na comunidade da cinzala, dessa vez a iluminação do campo da cinzala, onde a cada semestre a gente coloca esse requerimento, aguardando que a Prefeitura, o poder público, venha a trazer os refletores para aquele campo. Para quê? Para que a população faça uso do campo à noite. É um campo muito visitado, é uma localidade da comunidade da cinzala, onde as pessoas frequentam, a comunidade em si, a população, frequenta aquele campo. E a gente sonha que um dia esse campo venha a ser, na verdade, utilizado à noite, para a prática esportiva, para as pessoas fazerem sua caminhada. E, na verdade, é um pedido muito forte da população, onde lá eu me reuni com vários moradores. Inclusive, tem um dos postes lá que sofreu um dano, o caminhão do lixo, fazendo a coleta, bateu, enfim, o caminhão bateu, a CELP foi comunicada, veio ao local, trocou o poste, mas o poste ficou sem iluminação, porque a CELP fez sua parte de trocar o poste. A iluminação a gente sabe que é por conta da Prefeitura. A Prefeitura já foi, inclusive, na verdade, notificada, solicitada através da Secretaria de Obra e ainda não foi colocar a luminária lá. E a gente vem pedir, encarecidamente, através de requerimento, a iluminação do campo com refletores e também pedir encarecidamente à Secretaria de Obra que venha colocar a luminária, porque lá é um local, digamos assim, muito escuro, porque só tem iluminação de um lado, do outro não tem, e por conta disso, aqueles moradores dali, da margem do campo, estão sofrendo muito por falta de iluminação. Leandro Farol, Campo da Cinzala, mês de outubro, mês das crianças. E a cada ano o senhor realiza um evento naquela localidade. Está tranquilo a realização de mais um evento este ano? Com certeza, Rafael, com certeza. Foi bom você lembrar. A gente pede que a Prefeitura venha colocar essa luminária lá no campo e, assim como, atender o requerimento por parte do pedido de refletor. Por quê? Como bem você falou, o mês de outubro está aí, que é o mês das crianças. Não só eu, mas várias entidades, várias pessoas, associações, também irão utilizar aquele campo para fazer festa das crianças. Como bem todos sabem, a gente utiliza aquele campo para fazer ações sociais voltadas para a área da saúde, como é o caso do ônibus odontológico, que a gente utiliza lá. Está vindo também outros eventos voltados para a área da saúde, para atendimento médico também lá naquele local. Então, seria muito bom que um dia aquele campo estivesse iluminado com refletores à noite, que é para que a gente pudesse desenvolver melhor essas ações e, assim, consequentemente, favorecer ao povo, que o intuito final é esse, é dar uma qualidade de vida melhor à população. Rafael. Um abraço, vereador. Muito obrigado ao Rafael, muito obrigado a todos do Giro, muito obrigado a todos os simpatizantes, em especial à população de Carpina.